Música Esse é o Jancan, é o 16º Jambore e o 3º Câmpore Estamos reunindo aqui 8 mil pessoas de 21 países São 5 módulos que a gente está fazendo em diversos locais Aqui é um lugar sensacional para isso Música Possibilidade de executar atividades nas cataratas, no Parque das Aves Conhecer as três fronteiras que nós temos aqui É a junção das pessoas se reunindo, se congraçando, se conhecendo Participando da vida um do outro E Foz do Iguaçu tem essa cara Minha primeira vez em Foz do Iguaçu E a gente vai visitar as cataratas É uma experiência única e que a gente tem que aproveitar bastante Música 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 E os fornecedores locais Depois veio o anúncio Foz do Iguaçu foi escolhida para receber o maior acampamento de escoteiros do Brasil Música Você pode imaginar quantos ônibus a gente está utilizando aqui na cidade Música Estamos trabalhando 24 horas São aí quase 200 pessoas diretas só em alimentos e bebidas Alimentações para os veganos, vegetarianos, para quem são celíacos Tem os que são diabéticos Cada um deles estão recebendo com carinho a nossa alimentação Música Além desse período que a gente está aqui As pessoas vêm antes e as pessoas ficam depois E com isso vocês vão ver a quantidade de escoteiros que vão estar andando aqui na cidade Movimentando hotéis, restaurantes e outros pontos turísticos que não deu para incluir aqui Nós somos de Minas Viemos trazer os filhos para participar do jancanto E estamos aproveitando as férias para conhecer Foz do Iguaçu Já fomos nas cataratas, no Parque das Aves, Itaipu e os Três Marcos Maravilhosa, encantadora, gostamos muito Quero voltar nas cataratas Música Música Foz do Iguaçu é um lugar muito legal Porque você conhece a gente, é um lugar muito colorido É um lugar com muita gente grata, amistosa É um lugar que você necessita ficar um tempo Para conhecer o Parque das Aves, as cataratas Essa alegria que tem essa cidade nos traz sempre a vontade de voltar Ou seja, quem sabe a gente espera de novo uma solicitação de Vamos voltar para Foz? Vem, vem, vem! Sempre a vontade! Sempre a vontade! Música Música Música